Tenho meu ranchinho velho, lá pra zandar onde eu moro Fica lá no meu sertão, no lugar que eu mais adoro Quando me vem a tristeza no braço do que eu sou Lá no meu rancho tem tudo, pra mais de um casal morar Dois cavalos marchador, pra gente empatear Sua rede na varanda, pra dormir vendo o luar Quando vem a madrugada vai tudo já levantando E a noite cedo e sede quando o dia vem ralhando As galinhas no terreiro, com sentido vão brincando Tem um pé de amoreira onde canta os canarinhos Pra encher de alergia aquele pobre ranchinho O seu dono foi embora, ele ficou tão sozinho Eu deixei o meu ranchinho Vim morar pra na cidade Deixei tudo abandonado Só pra morrer atrás vai dar Mas veio arrependimento Mas veio arrependimento Hoje só nos desnogar Vou embora pro seu pai Vou embora pro seu pai Quero viver lá sozinho O meu rancho assustado O meu rancho assustecado O anticanos passarinho A rolinha anda pro mundo E do mar mais perto Mais mais quer que do seu meio A CIDADE NO BRASIL